Oi gente, tudo bom? Bom dia! Hoje eu estou aqui novamente sem maquiagem, mas o intuito do vídeo de hoje não é sobre beleza, mas é sobre um assunto que vai ajudar muito vocês, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, que é sobre a filosofia do 5S. Eu acabei de sair de uma palestra referente à filosofia do 5S, na escola em que eu dou aula de maquiagem, na escola Bill, e eu achei muito interessante isso, tanto como eu falei na minha vida profissional e principalmente na minha vida pessoal. E eu estou aqui gravando no meu quarto, e eu vou mostrar pra vocês, ó, lá no fundo você já consegue observar, que parece que passou um furacão aqui dentro, e sinceramente dá muita vergonha de eu mostrar a real situação do meu quarto, mas eu sentiria mais vergonha se eu não quisesse arrumar essa situação. Então eu vou mostrar pra vocês como que está a bagunça aqui do meu quarto, e vou contar pra vocês um pouquinho mais o que é essa filosofia do 5S. Então se você quiser aprender, só continuar assistindo ao vídeo. O 5S nasceu no Japão, na década de 50, criado por Ishikawa ao regressar de uma viagem de estudos aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial para combater a sujeira das fábricas. Neste período, faltava tudo no Japão, e não poderia haver desperdício. O primeiro S, Seiton, significa arrumação, arrumar as coisas necessárias, agrupando-as para facilitar seu acesso e manuseio. Segundo o S, Seiri, igual utilização. Separar as coisas necessárias e eliminar as desnecessárias. Terceiro S, Seiso, igual à limpeza. Eliminar sujeiras e poeira. Quarto S, Seiketsu, igual à saúde e higiene. Conservar a limpeza dos ambientes, criando padronização. Quinto S, Shitsuki, igual autodisciplina. Cumprir rigorosamente o que foi determinado, preservando os padrões estabelecidos. Então, o significado do 5S seria utilização, arrumação, limpeza, padronização e autodisciplina. Enfim, terminei de arrumar o quarto usando a filosofia 5S. Espero que tenham gostado. Um super beijo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uffa!